Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como você tá ganhando a capa Link do mapa tá na descrição Pessoal, pra ganhar o item é bem simples O que você tem que fazer é vir no mapa, tá galera? E na hora que você for no mapa, pessoal, você vai esperar algum segundinho aí Até o mapa carregar, pessoal E aí você vai tá ganhando, galera, a conquista e o item, tá bom? Bem simplesinho tá ganhando aí, galera, este item, tá bom? Só tá esperando aqui, né galera? E assim, né galera, que o mapa carregar Você vai estar ganhando aí, galera, a conquista e o item Tá bom? Tá esperando aqui algum segundinho, tá pessoal? O mapa tá carregando, ó Como vocês podem ver aqui, galera Já ganhei aqui, né galera, a conquista Como vocês podem ver, tá bom? Então é só você ir no mapa, tá pessoal? Vocês esperam algum segundinho, tá pessoal? Até o mapa carregar Aí na hora que o mapa carregar, né pessoal? Aí 2, 3 segundinho que você for no mapa Você vai tá ganhando aí a conquista, como vocês podem ter visto E tá ganhando, né galera, aqui o item, ó Então é bem simplesinho aí Vou mostrar pra vocês aqui, né galera? Esperar aqui carregar, pra vocês verem, né galera Que eu ganhei aí o item, tá bom? Então é só você ir no mapa, tá pessoal? Na hora que você for no mapa Você vai tá ganhando aí, né galera A conquista E vai estar ganhando aqui, né galera O item, como vocês podem ver aqui, ó Muito simples e fácil, tá bom? Esse é a galera, eu vou ficando por aqui E nós estamos no próximo vídeo E nós estamos no próximo vídeo